Inteligência artificial vai substituir os programadores, é isso o que muita gente vem falando. O Lex Friedman, ele postou um vídeo no Twitter recentemente, eu gostaria de reagir a ele aqui e fazer alguns comentários. Na minha opinião, se tu gosta de computação, se tu gosta de sentar a bunda e ficar o dia todo na frente dessa merda de computador, o guri não sai da frente daquele computador, se tu realmente gosta dessa área, meu, continue estudando, tu vai provavelmente construir a tua vida com programação, se tu gostar de programação, ainda começando agora em 2024. Então já fica aqui meu primeiro, digamos assim, minha primeira mensagem pra ti, continua. Independente do que o Lex Friedman vai falar e o que eu posso concordar com ele ou discordar, isso eu tenho certeza. Independente se o Sam Altman tá hypando a empresa dele, se o Cognition lá com o Devin tá de volta mostrando números absurdos de como o Devin é capaz de resolver problemas de lead code ou como construir um crude que alguém postou na internet. De como até o Victor Taylor postou e eu declaro AGI achieved. E claro, ele tá brincando, obviamente ele tá brincando aqui, ele falou. Enfim, eu acho que o Fábio Makita lá no Twitter, tu deve ter saído do Twitter, né? Mas tem o Fábio Akita aqui, eu discordei dele no último vídeo, muita gente me questionou, é sempre esse negócio, cara. Não pode discordar do Fábio Akita, não pode falar que discordou. Mas ele postou algo muito, muito, digamos, inteligente recentemente na questão de como testar esses modelos, que eu preciso vir aqui e falar pra ti, que foi esse exemplo aqui que ele deu, cara. Ele falou o seguinte, tá? Alguém tinha comentado que a inteligência artificial consegue gerar coisas novas sim, e esse vídeo demonstra isso, tá? Eu não vi o vídeo, mas o Akita respondeu e ele falou o seguinte. Errado. Sim, eu concordo que Gen AI são capazes de gerar meshes, misturas de coisas pré-existentes que foram encodadas no modelo via treinamento. Tecnicamente são, entre aspas, novos. Mas são trabalhos essencialmente derivados. E sim, a maioria do que o humano produz no dia a dia também é derivado. Portanto, parece justo dizer que as duas coisas são equivalentes. Meu ponto não é esse. O que eu digo é, vamos voltar no tempo centenas de anos e apagar todo dado de treinamento e recomeçar do zero. Nós humanos somos capazes de recriar tudo de novo do zero. E A, sem dados de treinamento, não tem como criar nada do absoluto zero. Eu ainda vou concordar com ele na conclusão desse tweet, mas deixa eu discordar dessa parte aqui. Provavelmente aqui tu não tá vendo, mas se estiver vendo, comenta aqui se eu tô falando alguma coisa que tu nunca pensou ou se tu só não colocou ali porque é óbvio. Mas o que pra mim é óbvio é que a nossa diferença é a quantidade de input que a gente tem. Nós humanos, a gente consegue observar o mundo com vários sentidos. Nós temos diversos inputs que a gente vai aprendendo com dor, com estresse, com várias situações, com situações, tá? Estresse, no caso, é uma consequência, mas a gente vai aprendendo com situações. Essas situações nos geram marcas, que essas marcas nos fazem tomar decisões, que muitas vezes numa cagada a gente chega em algo revolucionário. Com medo, com anseio, com ambição, a gente chega muito longe como ser humano. Nós temos muitos inputs e a IA não tem tanto input. O input dela é texto. Acho que a minha questão nesse parágrafo aqui é fazer uma pergunta pra vocês. Se a gente apagasse todos os dados de treinamento e colocasse mais inputs na IA, ela poder observar as coisas, ela poder, por exemplo, colocar um botão no mundo e ver esse botão ser clicado, ela poder, por exemplo, se deparar com fogo, cara, e colocar a mão e ver que a mão robótica dela queimou. E aí, olha, se eu coloco a mão no fogo, a mão queima. Ok. Ela comeu uma carne, a carne, ela não vai comer carne, porra. Daí já morreu e eu ia chegar na carne cozida, a evolução. Mas vocês entenderam o ponto onde eu quero chegar, né? Então, se a IA tivesse mais inputs e ela pudesse aprender, talvez ela chegasse, não aonde a gente chegou, mas ela chegasse também num lugar que a gente ainda não chegou. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Assim como os nossos sentidos limitam aonde a gente pode chegar, a IA poderia ter outros sentidos com base em outros inputs pra chegar mais longe ou em algum outro lugar diferente. Aí ele falou o seguinte, daí vem meu litmus test, que é essa parte que foi incrível. Incrível. Nossa, essa parte foi incrível. Agora eu vou de hater do Akita do último vídeo pra fã, tá ligado? É, vocês são assim, né? Pra vocês, cara, não tem um meio termo. Pra vocês não tem, tipo assim, eu concordo com esse trecho, eu discordo desse trecho. Aí tu não consegue vestir a tua camisetinha, né? Ah, eu visto a camiseta aqui, ó. Eu sou do time que a IA vai acabar com o mundo. Não, eu sou do time que a IA é imprestável e nunca vai roubar o meu emprego. Mas não, vamos, né? Por favor, cara. Vou começar a acreditar em AGI da vida, que é uma buchitagem que toda hora tentam empurrar. Quando você alimentar o treinamento com toda a ciência até o final do século XIX, IA sozinha conseguir concluir teoria geral da relatividade e mecânica quântica. Não consegue. Não é assim que a arquitetura de redes neurais funciona. Eu concordo, ela não conseguiria. Eu acho que não é assim que o nosso cérebro, a rede neural tá longe de ser o que o nosso cérebro é. Mas eu acho que a grande questão aqui é justamente a forma de observar o mundo. Muitas coisas que a gente concluiu do mundo foram observações, certo? Foi a maçã caindo na tua cabeça. E infelizmente a IA não tem isso, tá ligado? E não, não é uma opinião. E nem preciso defender, porque não é time de futebol. E foda-se de um dos pais da IA diz que é possível. Isso é dito faz anos e até agora nenhum deles foi capaz de demonstrar. Um vídeo gerado por IA é um mesh bem feito. E eu acho que aqui ele tá falando sobre o que foi comentado. Eu só queria mostrar isso pra vocês antes, porque esse é um ótimo ponto. E isso aqui vai nos fazer refletir sobre qual que é o futuro da nossa profissão. Como assim, Lucas? Cara, a IA pode fazer, por exemplo, um programador ser mais eficiente. Ser 10 vezes mais eficiente. Então, a gente entra naquele questionamento. Se a empresa tem 10 programadores hoje que rendem por 1, tá? Normalmente não é isso. Tem vários que rendem por menos 1, menos 2. Mas ela pode substituir esses 10 por 1 que rende 10 vezes com IA. Aí o primeiro questionamento é, a gente tem consumidor suficiente pra consumir o produto dessa empresa, pra que ela não precise substituir 10 por 1, mas sim fazer 10 render por 100, porque ela vai gerar 100 vezes mais de resultado fazendo isso, 10 vezes mais de resultado fazendo isso. Ou no fato dela demitir os programadores, tu já diminuiu o consumidor final. Então, a gente entra com toda essa questão socioeconômica de até quando, até quanto essas empresas conseguem crescer. Por exemplo, a IA vai fazer os programadores serem mais eficientes. As empresas vão contratar menos programadores. Se isso for verdade, significa que o Cursor, o GitHub Copilot, a cada passo que eles ficam mais inteligentes e melhores, eles diminuem um cliente da lista deles. Porque antes a empresa poderia ter 10 programadores usando o Cursor AI, e ela vai ter um só agora. Então, ela vai cobrar 200 dólares desse um programador, vai cobrar 2 mil dólares, vai cobrar 20 mil dólares. E aí, tu começa a te questionar, vale mais a pena ter um programador que tu gasta 100 mil dólares com ele, mais 100 mil dólares com a IA pra render por 10, mas o teu BuzzFactory é 1? Ou, entendeu? Ou ter os 10 biológicos ali? Se os 10 forem embora e ficar apenas um, pra criar coisa nova, já que como o Akita falou, a IA não cria nada novo. Ela faz uns mashups. Então, pra criar algo novo, revolucionário, a gente vai ter carreira na parte mais científica? Então, será que a questão mais acadêmica, as pessoas vão estudar mais inovações, como a gente sempre pegou o que a faculdade... A gente sempre monetizou o que a faculdade trouxe. E é verdade pro iPhone, é verdade pra várias tecnologias que vieram de faculdades, que vieram do exército. Então, a gente vai voltar um pouco atrás e focar nessas bases de inovações, em termos de pesquisa, em termos de usar os sentidos que a IA ainda não tem. Então, qual que vai ser o futuro da nossa profissão? Bom, chegamos aqui no vídeo, finalmente, do Lex Friedman. Vamos ver o que ele tem a dizer aí sobre a IA roubar os empregos dos programadores. Esse vídeo foi pra um lado que tava bem longe do que tava no script. Pra vocês verem que eu não tenho script, esse é o problema. Hidrate-se, pessoal. Hidrate-se, tá? Porque tu não é uma máquina. Vi uma pergunta sobre IA com a qual me conectei emocionalmente. Vou resumir assim. Olá, Lux. Sou programador e tenho um medo profundo de me tornar irrelevante. Porque estou preocupado que a IA supere minhas habilidades de programação em breve. Primeiro, deixe-me dizer que entenda o seu medo. É assustador ter algo que te dá uma carreira e sentido ser tirado de você. Pra mim, a programação é uma paixão. E se não fosse por este podcast, provavelmente seria, pelo menos em parte, minha profissão também. Então, eu fico desconfortável toda vez que Claude, o LLM que uso para programar no momento, escreve um monte de código excelente e aproximadamente correto. Eu acho que você pode argumentar que já superas a habilidade de muitos programadores. Pelo menos da mesma forma que a inteligência coletiva do Stack Overflow supera a habilidade de muitos programadores. Muitos programadores individuais. Mas de muitas maneiras ainda não. Mas eu acho que, eventualmente, cada vez mais, a tarefa, a profissão de programar será uma de escrever prompts em linguagem natural. Acho que o certo a fazer, e o que estou tentando fazer, é escrever prompts em linguagem natural. Pelo menos, o que estou fazendo é surfar a onda dos LLMs, que geram código cada vez melhores, e me transformar em um designer de visão geral, em vez de um detalhista de baixo nível. É, bom, eu acho que aqui entra justamente o ponto que eu levantei, foi até felizmente eu tive a ideia de reagir ao tweet do Akita, porque trouxe aquele ponto sobre quem é que vai fazer as pesquisas daí, nesse caso. Vai ser uma pequena minoria que vão começar a ser melhor remunerados, porque é lá que vai vir a grande novidade. Tem uma outra coisa muito interessante de se pensar, que é por que a OpenAI não lançaria diversos softwares ao invés de deixar as pessoas lançarem produtos bilionários usando a IA dela. Esse é um questionamento bem interessante de se fazer. Assim como a Apple mata vários aplicativos, quando ela lança a própria calculadora, agora que é científica, por exemplo, vários aplicativos são calculadoras científicas. Aí digamos que a Apple, que o Google no Android, lançam lá, já vem com uma calculadora científica. Tu vai baixar aquele aplicativo e pagar por aquela calculadora científica que agora faz, tá embutida no sistema profissional? Então, a mesma coisa, por isso que eu acho que o mercado da Apple é fechado, eles são uma plataforma, porque eles sabem que a plataforma sempre ganha. A plataforma, meu, não se engana, ela sempre ganha, porque é ela que detém o usuário. Então, no momento que tu constrói um wrap, tu constrói algo em cima de um modelo que não é teu, em algum momento, se tu der certo, o que impede da OpenAI criar o próprio dela, o próprio software dela, o próprio wrapper dela. Então, ela tentou fazer isso com a loja de GPTs, não funcionou. Mas, se funcionasse, talvez ela mataria vários aplicativos, porque se as pessoas utilizassem GPTs ao invés de aplicativos, pra que criar aplicativo? Só fala com a IA, é o teu assistente que resolve tudo. Mas, tu pode, então, e eu até, eu também falo pra ti, cara, experimenta esses modelos, tá? Tu é capaz de criar várias coisas do zero e aprender e colocar no ar em um dia, utilizando a inteligência artificial hoje. Quando chega em algo mais complexo, tu precisa entender do que ela tá gerando, pra saber fazer o prompt correto. Então, sim, tu ter uma base, fundamentos da computação, de sistemas de arquitetura, de aplicações web, aplicações no geral. Tu ter essa base pra poder escrever um prompt usando uma linguagem natural, usando inglês. E aqui, novamente, né, independente do futuro, uma coisa que eu posso te dizer, aprender inglês é certo que tu vai precisar, se tu quer continuar trabalhando na área de tecnologia. Mas, alguém vai precisar fazer as pesquisas, não vai ser uma IA. O que estou fazendo, e o que recomendo que você faça, é mudar continuamente pra qualquer ferramenta de última geração, pra gerar código. Então, pra mim, atualmente, recentemente, mudei do VS Code pro Cursor. E antes disso, era o Emacs, a mudança pro VS Code. Então, o Cursor é um editor baseado no VS Code, que se apoia fortemente nos LMs, e integra a geração de código de forma bem bacana no processo de edição. Inclusive, ele vai entrevistar o time do Cursor, essa semana. Talvez isso aqui seja uma prévia, tipo, olha, eu tô usando o Cursor. E aí, tu vai lá, vamos ver a entrevista do Cursor, o que ele vai fazer. E aí, a gente vai, talvez, descobrir mais da visão deles. Uma pergunta, ele perguntou no Twitter, né, o que que tu quer que eu pergunte pro time do Cursor? E o que eu perguntei, o que eu falei pra ele perguntar, é se eles têm a ambição de que não programadores utilizem o Cursor. Então, isso, essa resposta, nos diria mais ou menos pra onde que eles estão mirando. Eles estão mirando, mais ou menos, pra um modelo onde qualquer pessoa vai conseguir criar o que quiser. Ou um modelo de que vamos fazer algo bom, o suficiente, que os programadores sejam mais produtivos, mas que não diminuem o número de programadores, porque a gente estaria canibalizando o nosso próprio mercado. Então, eles têm dois caminhos. E por isso que eu acho que a minha pergunta é boa. O caminho é, vamos fazer com que todo mundo vire programadores, e aí a gente consiga cobrar de todo mundo 20 dólares por mês. E todo mundo, eu digo, a tua tia vai poder criar um aplicativo. Talvez ela crie o teu tio, o teu sobrinho, o teu primo. Todo mundo da tua família vai poder criar os próprios aplicativos. Eles ainda vão continuar pedindo pra ti instalar a impressora, mas os aplicativos eles vão conseguir criar com o Cursor. Ou eles vão pra um caminho de que vamos fazer algo bom, mas não muito bom, que a gente canibalize o nosso próprio consumidor, acabando com a carreira dele. Facilita muito o uso contínuo dos LLMs. O que eu aconselho, e o que estou tentando fazer, é aprender a usá-los e dominar suas capacidades de geração de código. Eu, pessoalmente, estou tentando agora reservar uma quantidade significativa de tempo pra criar, usando linguagem natural primeiro, em vez de escrever código do zero. Então, usando o meu compreensão de programação, editar o código gerado pela LLM versus escrevê-lo do zero, e depois usar a LLM pra gerar pequenas partes do código. Vejo isso como uma habilidade que devo desenvolver em paralelo à minha habilidade de programação. Cara, eu nunca fui muito bom em pair programming. Nunca. Por isso que eu não consigo usar o Copilot. No momento, eu estou no modo, ou eu uso IA e eu meto o louco, e já era. Azar, eu vou usar o que a IA me der e vou colocar no ar. E se não funcionar, eu vou pedir pra ela arrumar de novo. Ou então, eu crio algo e peço pra ela revisar e ver o que eu poderia melhorar. Mas eu estou com uma certa dificuldade de editar o código que a IA gerou. Se tu acessar, por exemplo, AI killed internet. Vou colocar aqui na descrição, que é o nosso sitezinho do botão mais estúpido que existe. Pra corrigir os bugs que surgiram nesse site aqui, eu pedi pra ela corrigir, cara. Porque, embora seja um site bem simples, eu tenho certa dificuldade de... Sérias dificuldades de... Eu tenho sérias dificuldades no meu inglês também, no meu português também. Eu tenho, mas eu não consigo provavelmente, tipo assim, vir aqui, tá ligado? E corrigir o algoritmo do donut que ela criou. Eu não consigo. Não porque eu não entendo o que ela criou. Mas porque eu sei que daí, na próxima vez que eu falar com ela, ela vai perder o contexto. Eu vou ter que fazer o upload do arquivo de novo. No cursor, isso aqui também não funciona. Mas eu vou continuar tentando, porque pode ser uma skill minha em usar o cursor da vida ou a própria IA. E eu não quero ficar, digamos, pra trás caso esse futuro dê certo. E eu acho que pra mim eu tô numa situação boa, porque eu entendo o que ela gera e eu posso testar, né? Eu me preocupo com quem tá começando agora e pode nunca chegar a entender o que ela gera, porque sempre dependeu dela pra gerar. Acho que isso se aplica a muitas outras carreiras também. Não compete com a IA pelo seu emprego. Aprenda a usar a IA para fazer esse trabalho melhor. Mas sim, é assustador em um nível humano profundo. A ameaça de ser substituído. Mas acho que vamos ficar bem. É isso, pessoal. Eu acho também que a gente vai ficar bem, cara. E eu, de fato, acredito que tu é aquele um programador que ficou, tá ligado, dos dez que os nove foram demitidos. Falando sério agora, tá? Se tu gosta da área, investe. Investe o teu tempo, tá ligado, nisso. Estuda. Agora, se tu é aquela pessoa que, tipo, eu quero ganhar um dinheiro fácil, a área de programação apareceu pra mim, eu tenho um amigo que tá trabalhando pra gringa, trocou de carro, comprou um carrão, tá ganhando em dólares. Aí eu vou te dizer, cara, provavelmente tu vai ser daqueles nove. Ou não, talvez tu, por buscar dinheiro, usou a IA e colocou um projeto no ar e agora tá faturando dez mil dólares por mês. Quem vai saber? Não fica preso ao passado, cara. Não fica preso ao passado. Aprende as coisas novas. E morangos. Comenta morangos. Que aí funciona. Aí a energia vem. E não clica nesse botão estúpido aqui, tá? Ele pode te dizer algo que tu pode não gostar.